Olá, tudo bem? Vamos a mais uma dica do Google. Logo após a nossa vinheta, te darei essa dica infalível para o seu negócio. Você vai no Google e digita isto aqui. Correto? Atenção o que eu vou lhe dizer, porque isso aqui é super importante. Quando eu fiz o vídeo das 85 fontes para uma renda extra, que na verdade eu fiz a primeira parte com 20 ainda, são 4 vídeos, são 4 partes esse vídeo. Algumas pessoas já me perguntaram, sim, mas como eu vou atingir meu público-alvo? E aqui está o segredo, me acompanhe passo a passo do que eu vou lhe dizer, porque é super importante essa parte para o seu negócio dar certo. Ok? Então vamos parte a parte. Eu passei um vídeo adiante que eu iria editar para fazer isso aqui. Muitas e muitas perguntas. Então eu vou em cima deste vídeo agora para o seu negócio começar a dar certo. Então vamos lá. Você já digitou isso aqui. Quando você digitar isto aqui, você vai cair nesta página. Aqui está o que você vai digitar. E aqui, vá além das informações demográficas, encontre as pessoas mais relevantes para o seu negócio. Eu não sei qual é o negócio que você pretende fazer, se será venda ou será crescer em uma das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Kawai. Eu não sei qual é, mas você vai atingir um público-alvo para você chegar mais rápido lá. Ou se você vai fazer vendas. Então vamos lá. Selecionar o tipo de público-alvo. Você vai escolher aqui, público-alvo no mercado. Pessoas que estão pesquisando ou planejando ativamente comprar produtos como os seus. Correto? Isso aqui para quem vai vender. Público-alvo de afinidade. Pessoas que têm interesse e hábitos relacionados com aquilo que sua empresa oferece. Bom, aí você vai escolher qual desses você vai selecionar. Qual que vai mais interessar desse tipo aqui. Se é alvo no mercado, no caso de vendas, ou afinidades aqui também, que no final acaba servindo para vendas. Correto? Acho que nós chegamos nesse acordo, nessa primeira parte aqui, né? Bem, quando você entrar no Google, já entre logado para não ter trabalho de logar depois. Então, eu já loguei aqui, certo? Como eu estou logado, eu vou colocar aqui, público-alvo de afinidade. Pronto, eu vou clicar aqui e vou selecionar uma das categorias. Eu vou logo na primeira para não perder tempo. Pronto, alimentação. E comece agora. Olha o que vai acontecer, gente, para você aqui. Olha só. Tá? Aqui ele está dizendo, faça login para continuar. Tá vendo? Por que fazer logo login? Públicos de alimentação. Então, nós temos aqui todos os que estão para o seu negócio de alimentação. ou para crescer em uma rede social. Certo? Então, aqui. Fez login, você vem. Fastfood ou qualquer um desses que você quiser. Vamos colocar, se for para crescer em uma rede social. No caso, como eu estava fazendo antes, a parte de receitas. Certo? Então, por isso que o grupo de receitas lá rapidamente atingiu, parece-me acreditar, 10 ou 11 mil agora, que estão lá no grupo. Apenas um grupo, que é de receita, de amigos. Então, olha só o que acontece. Tudo que eu coloco aqui, gente, no dicas, é porque eu já usei. Eu já fiz antes. Correto? Então, deu certo aí que eu parto para lhe dizer. Então, todas as dicas que eu coloco é porque eu já fiz antes. Então, vamos lá agora aqui, de cozinha. Aí, ele vai pedir para adicionar ao meu perfil. Eu não vou querer adicionar, porque senão eu vou cair em outra parte e não estou fazendo agora. Aqui o meu é somente dicas agora, certo? Então, não vou cair em nenhum desses. Mas, se você tiver interesse nesta parte de alimentação, se você vender algum tipo de produto, salgadinho, bolos, etc. Você teria aqui naquela parte de negócio, ok? Então, vamos aqui. Aqui são as pessoas que estão já tendo sucesso nisso. Então, olha aí. Você vai e entra nesses aqui para ver o que eles estão fazendo. É muito bom você sempre acompanhar aquelas pessoas que já estão tendo sucesso. Para você ter sucesso, certo? Então, tem tudo isso aí para você fazer. Tudo isso aqui. Então, eu vou entrar agora na outra parte. Eu vou voltar todinho agora. Para nós entrarmos na outra parte. Nós entramos, público-alvo. Vamos entrar, alvo de afinidade. Vamos dizer que você queira agora vender seus produtos, certo? Você vem aqui, qual que você quer. Casa, jardim, alimentação, beleza? Qualquer um desses aqui. Ou compradores, certo? Compradores. Aqui, aqui para baixo tem mais, tá? Tem mais aqui. Tecnologia, viagens, tudo. Mas, eu vou em compradores que, geralmente, é o que mais interessa para quem está numa rede social para fazer uma renda extra. Principalmente para quem assistiu a primeira parte do meu vídeo sobre fontes de renda extra. São 85. Eu já coloquei 20, como eu já falei anteriormente nesse vídeo. São 4 partes que eu irei colocar até completar. Porque, se não, caso contrário, o vídeo iria ficar na faixa de 4 a 5 horas. Ia ficar muito longo. E vídeo muito longo é cansativo. Bom, então vamos em compradores, certo? Vamos aqui. Público-alvo de afinidade. Afinidade. Público-alvo de afinidade. Aí, vamos. Compradores. Começar. Aí, nós temos aqui. Cinco públicos no YouTube, certo? Aqui, eu estou procurando a parte do YouTube, gente, tá? Você pode procurar do Instagram. Do Facebook. Para onde você quiser fazer. Aficionado por compra, está, tá, tá, tá. Então, tem aquele público-alvo que você vai encontrar. Pronto. Você aqui vai. Cliente por tipo de loja. Aí, você vem, clica. Pronto. E você já vai para aquela que você quer. E aí, você vai ver o que essas pessoas estão fazendo para ganhar dinheiro. Certo? São pessoas já bem-sucedidas. E aí, você tem tudo. Eu fiz um vídeo há pouco tempo. Eu vou voltar aqui. Há pouco tempo eu fiz um vídeo sobre como você vender através de uma site. Foi isso que eu fiz o vídeo, né? Bom, vamos continuar aqui em culinária. Mas, antes, eu vou terminar de dizer. No próximo vídeo, eu colocarei exatamente como você vai fazer imprimir. Imprimir, mandar imprimir uma camisa, um boné, uma caneca, todo. E você não vai ter o mínimo trabalho de receber esse produto e enviar o seu cliente. Vai ser lá neste site. Vai ser tudo feito lá. E o site vai fazer, vai dar o preço, já vai lhe dar o lucro. E você vai somente fazer, postar em suas redes sociais. Somente isso, você não vai aparecer. Bom, como nós estávamos falando de culinária, vamos continuar aqui. Culinária e começar. Novamente, geralmente, agora ele deu 9 em vez de 5, né? Públicos no YouTube. Pronto. Aí ele dá e você entra em qual você achar melhor destes produtos aqui. Correto? Qual o melhor que você pode escolher? Pronto. Eu acredito que eu cheguei aqui já no limite do vídeo. Já disse para você tudo. Eu vou voltar somente para lhe dizer. Qual é a frase que você vai colocar? As palavras que vai ser colocadas vai ser essa aqui. Você vai colocar esta aqui e entrar no Google. Certo? Tudo através do Google. Bem, isso aqui foi mais uma descoberta. Já testei. Funciona. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser exatamente... Não ainda continuando aquele primeiro das 85 fontes. E sim, uma das fontes explicando. Foi a que mais recebi perguntas. Então, como eu recebi muitas perguntas de como vender através de um site, camisas, bonés... Na verdade foi sobre camisas, né? Eu já estou acrescentando porque lá também tem bonés, tem bolsas, tem camisetas e... Enfim, uma infinidade de produtos. Certo? Abastando você ter uma foto de alta resolução. Além de eu dizer como vai ser, eu vou lhe indicar o site que você vai ter inteiramente grátis. Em outro vídeo eu já coloquei este site que são de fotógrafos profissionais que dão inteiramente grátis para você. Certo? Eu vou dizer o que você tem que fazer. E você começa a fazer essas vendas destes produtos. Você escolhendo qual a foto que você quer que apareça na camisa, no boné, numa sacola, numa bolsa, uma caneca. Até travesseiros e toalhas tem aí, tá? Cama, mesa e banho tem para você colocar e já vender esses produtos. Bom, então chega o fim do vídeo porque senão vai ficar muito longo e a intenção é que cada vez que eu fizer um vídeo ficar curto para você assistir até o final. Ok? Então, mais uma dica. Essa dica é super interessante, vale muito a pena, gente. Muito. Eu acredito que agora vale a pena você dar um joinha e se inscrever no canal. Compartilhar com seus amigos e parentes porque vale a pena. E não se esqueça de me seguir, tá? Além do joinha, se inscrever no canal e ir lá naquele sininho e dizer para receber todos os vídeos que eu postar. Agradeço muito. Até o próximo vídeo. Agradeço muito. 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 Obrigado.